Alô povo do Axé, alô povo do Batuque, vou deixar um recado muito sério pra vocês E vou aproveitar e despertar o espírito natalino que está dentro de você Então, marca-se o melhor amigo desejando um Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Axé, família, um Feliz Natal pra todos vocês, tamo junto!